E aí pessoal, tô aqui com um jogo novo chamado Heroes of Hammerwatch Ultimate Edition. Esse jogo tava disponível pra PC, mas agora lançou pra Nintendo Switch e Xbox. Bom, já faz um tempinho, acho que uns dois meses. Você tem, parece aqui, nove classes diferentes. No início aqui dá pra começar com uma de cinco. E das classes, nós temos Paladino, nós temos Ranger, Mago, Caçador de Bruxas. E eu peguei aqui pra dar uma olhada o Ranger. Eu achei uma classe interessante, que ela... Eu gosto nesse tipo de jogo de poder, né, ficar a uma distância segura. Então o Ranger começa com dois tipos de ataque. Ele pode atirar projéteis, no caso é uma adaga, eu acho. E ele tem um especial que ele gira em 360 graus atirando várias adagas. E esses ataques, além de você desbloquear outros, você ainda pode evoluir todos eles. Por exemplo, o meu ataque principal. Conforme eu atualizo ele, eu vou poder perfurar mais de um inimigo. Ou seja, eu atiro em um e a adaga vai passar por ele e pegar no segundo. Depois em três e assim vai, além do dano. O meu segundo ataque aqui. Eu falo especial aqui, mas na verdade é porque ele usa mana. Talvez até seja um especial, eu não sei. Mas conforme você atualiza, além do dano, fica maior a quantidade de adagas que você atira. Por exemplo, vai de 32 pra 40 e assim por diante. Vai subindo, né. E o jogo é interessante porque você tem uma cidade que tá toda precária, né. No início você tem uma mina, que seria uma dungeon. Que você explora várias vezes. Porque cada vez que você morre, você tem que começar de novo. Então, e você perde todo o seu gold. Isso é ruim. Só que dentro dela você tem a chance de enviar esse gold pra cidade. Então, o seu personagem e a cidade é fixo, estático. Você não vai perder a experiência que você ganhou. Mas você vai perder o que você coletou. Entendeu? Os cenários aqui, as dungeons são criadas proceduralmente. Significa que todas as vezes que você morrer e voltar. O design vai ser diferente, criado na hora, né. Então, mesmo quando você for avançando por dentro das minas, aqui no caso, vai ser sempre diferente. Então, você nunca sabe o que esperar exatamente. Aqui na cidade nós temos vários NPCs com um símbolo de gold na cabeça deles. Significa que eles têm algo a oferecer. Aqui dá pra mudar a aparência do seu personagem. A gente também pode melhorar a cidade. Com recursos podemos atualizar armas. Podemos também usar o gold pra comprar coisas. Podemos até comprar um companheiro pra provavelmente ajudar a gente nas dungeons. Caso você não tenha um colega pra jogar com você, eu não sei. Eu não joguei esse jogo no multiplayer. Eu vou ver se eu consigo encontrar um amigo pra... Que tenha um jogo, né, pra gente poder testar. Eu acho que a experiência deve ser muito legal. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco das minas. Que é uma dungeon aqui, como eu disse. A primeira delas, né, porque o jogo oferece outras. Nós temos vários percursos aqui pra explorar. Como você pode ver aqui, nós temos vários tipos de inimigos. Alguns deles são mais perigosos do que outros. No caso dessa larva, ela atira veneno. E o personagem no início do game, a vida é bem baixa. Então, você tem que tomar cuidado. Como eu disse, se você morrer, vai voltar pra cidade e perder todo o seu gold. Mas, você tem a chance de enviar o seu ouro pelo elevador aqui. Que você pode encontrar, enviar pra cidade, né. Então, se você morrer, menos mal. E você pode ir avançando aqui dentro das minas. Eu ainda não sei o que acontece quando você chega no final. Se existe um final, né. No início, como eu disse, eu não estava acostumado com esse tipo de jogo. Mas, eu comecei a jogar e eu morri. E eu pensei, vamos ver, tentar de novo. E eu morri. E, sabe, eu não fiquei frustrado. Eu comecei, é um desafio gostoso. É uma coisa assim que você parece que é realmente viciante. Além de ouro aqui dentro das dungeons, nós temos... Pedras preciosas. Tem também fontes aqui. Eu tenho um frasco de vida que eu posso usar pra restaurar a minha vida. Mas, eu também posso preencher quando eu encontro água. E essas pedrinhas azuis... As frutinhas vermelhas são vidas. E as pedrinhas azuis são mana. Dependendo do seu personagem, o uso de mana é maior. Ela parece recuperar com o tempo. Aguardem mais um vídeo de Heroes of Hammerwatch conforme o avanço no jogo. Talvez até um vídeo mostrando a diferença entre as outras classes. E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.